Eu tenho seis anos e minha mãe e eu tenho o Pierre Baldismo. O Pierre Baldismo, ele está na nossa família desde a geração do meu avô. Ele adora estar com pessoas, ele adora estar fazendo pose, desfilando. Olá! Eu sou Nivianei, sou mãe de Samuel. Ele tem seis anos e somos uma família que tem Pierre Baldismo. O Pierre Baldismo é uma condição genética. As manchas são bem presentes em algumas regiões, como na testa, cabelo. A diferença do Pierre Baldismo para o vitíligo é que o vitíligo cresce, ele toma o corpo e o Pierre Baldismo não. O Pierre Baldismo, ele está na nossa família desde a geração do meu avô, né? Materno. A minha mãe também tem essa condição na pele. E nem diminui, né? Assim que a gente nasce, ela nos acompanha até o fim da nossa vida. Quando ela era pequena, que ela foi crescendo, foi se entendendo, ela já viu que a mãe era diferente. E ela saiu diferente também. O nego botava apelido, conta com o que ela estava apelido. Eu não liguei para isso não, deixa aí o povo é assim mesmo. É assim, para mim foi muito importante esse dia, né? E aí meus pais decidiram fazer essa festa. Eu me sentia normal, não tinha nada de diferente. Só o povo aqui viu, eu não via nada. Também sempre vai tranquilo. Eu acho que quando você nasce com uma mãe que tem Pierre Baldismo, eu acho que você aprende a lidar com as diferenças desde sempre. Você sempre... Eu bem que poderia ter nascido comigo, Pierre Baldismo. E amar, e adorar. Nossa, ser diferente é bom, gente. A gente tem que começar a ver isso como ser maravilhoso, como ser exaltado, ser belo. A primeira vez que eu precisei falar com ele sobre a nossa condição ainda pelo Pierre Baldismo, ele tinha mais ou menos uns quatro anos. Quando ele olhou para mim e perguntou, né? Mamãe, o que é isso? Aí eu expliquei a ele que a gente tinha um sinalzinho especial. Achou super interessante que ele era igual a mim. Eu tenho seis anos, e minha mãe, e eu também o Baldismo. No primeiro contato dele com a escola, eu achei assim que ia ser complicado. Mas não foi, né? A professora, ela teve assim uma desenvoltura muito boa em relação a passar para os coleguinhas deles. Eu contato com outras crianças, assim, pelo processo de elas não aceitarem. Eu era muito discriminada. Não fui acolhida como Samuel, né? Porque a minha geração não seria a geração dele. As crianças da idade dele tratam ele normalmente, né? Não são agressivas. Perguntam, querem saber, acham bonito, tocam ele. Dizem que ele é muito lindo. Então, para mim, assim, está sendo muito gratificante, assim, saber que ele está bem. O tio de Samuel, ele sempre foi muito família. E quando ele veio ao Brasil para conhecer ele, ele percebeu que Samuel tinha algo diferente. E aí, por ele perceber isso, ele tirou algumas fotos de Samuel e postou, né? Postou e teve muitos comentários positivos. Daí, ele decidiu fazer um ensaio de fotos com o Samuel. Desse ensaio de fotos, ele postou algumas fotos e foi convidado para sair em uma revista. Depois que Samuel saiu nessa revista, pronto. Ele adora estar fazendo pose, desfilando, realmente, de ser o que ele é. Modelo. Eu acho que as empresas estão vendo que precisam de ter representatividade para estar ajudando essas pessoas. Eu estou super orgulhosa por Samuel, hoje, né? Conseguir levar para algumas crianças a realidade, né? E se aceitar como diferente. Porque eu não posso dizer que eu não sou diferente, porque está estampado. Eu acho que o futuro de Samuel vai ser super feliz, porque eu estou aqui para apoiar ele no que ele escolher para a vida dele. Ele é uma pessoa feliz e ele diz que ele é feliz como ele é. E nós fazemos de tudo para que ele realmente chegue o mais próximo da felicidade possível. Porque nós amamos, né? Não só o Samuel, mas nós amamos a nossa família. Com o piebaldismo. Sã claims a sua família. Ah fã caralho, não? Meu Shime que a sua família fixa. Eu muito mais receita, mas não sejaquinário. Se está deixando maisfancuariamente no processão,